Nossa, ia tirar uma foto aqui, me deu um pau, velho. Bom, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, isso, oito, nove, mais, dez, onze, e doze, foi tudo. Agora fecha a tampa, fechou. E aí Eu vou tomei. Eu vou tomei. Eu vou tomei. Oi, meu amor. Oi. 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 me chamando aqui, dizendo que nunca vi um painel assim, criativo, cheio de treco. Aí eu peguei e falei, gente, ó, o Instagram que vocês vão procurar é esse aqui, não é o meu, porque pelo meu eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Mas se vocês entrarem aqui nesse Instagram que eu tô deixando aqui, ó, vocês vão conseguir falar com o pessoal da loja e com certeza eles vão atender vocês. Mas que bom que vocês gostaram, que entra o dia inteiro ali, ó. Agora não tá aqui, ó, mas... Ih, adorou! Cadê a luz? Acende a luz pra mamãe ver. Cadê a luz? Cadê essa? Aperta. Aperta. Embaixo, mais embaixo. Eita, tá botando até força aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Ó. Ó. E fez bandida.